O dólar fez, olha meu Deus do céu, ai meu Deus, você comecei bonito, rapaz, comecei bonito, 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 sabe o que é bonito? Pera aí, não tenho, minha carteira não tá aqui, eu precisava pegar aquele barulhinho de moeda, fazer assim, cleng, cleng, cleng Isso aqui é barulho de moeda, caindo no cofrinho, sabe aquele porquinho? Porquinho é o cacete, compra lá uma vaca, velho, e bota dinheiro dentro, é isso que dá esse troço aqui, tá? Olha lá, há meses que eu tô falando nisso, meses, e a galera, não, não, isso é uma linha no gráfico, isso não funciona, análise técnica não funciona É, não funciona? Tá aqui, funciona, então o dólar que vinha fazendo sua queda, ultrapassou essa região de suporte, veio, chegou no alargamento O que ele tá fazendo no alargamento? Cada vez que chega lá a pressão de compra, chega lá a pressão de compra E é assim que funciona, galera, pra isso que a gente estuda análise gráfica, não é pra ficar aqui fazendo voodoo, tá? Esperando, ó, senhor, por favor, me dê a oportunidade de eu não fazer mais a cagada que eu sempre faço Que é o que todo trader faz em algum momento da sua vida, né? Entra ali e fala assim, eu prometo que se não der stop, se eu conseguir, me tira dessa que eu não faço esse trade de novo Pois é, não precisa, se você estuda análise gráfica, você sabe o que você pode fazer E se você estuda controle de risco, tá aqui, ó, você não precisa ficar importunando o senhor com reza à toa porque você fez cagada Aqui, ó, é entrada de pressão de compra Vai durar pra sempre? Não, claro que não vai durar pra sempre Suporte nenhum dura pra sempre, resistência nenhuma dura pra sempre Observa a distância da média que tem isso Tá? Observa a falta de força até o momento que isso aqui tem pra trazer sequer na média de 9 Não tem, não tá conseguindo Vai, entra pessoal, comprador, claro, tá trade no entrada aí, dá E aí? E aí, não tem força pra sair daqui Quantos push deu? 1, 2, vamos aguardar A perda disso aqui vai iniciar um terceiro pushdown Campos, o que diabos é isso, Campos, que você tá falando difícil hoje, meu filho Não é isso, apertei o botão errado Tá? Isso É, não é nada demais, é frescura É aquele negócio, o cara repagina o negócio pra te vender um curso com outro nome Ai, o pushdown, o não sei o que Meu irmão, teoria de down, lá atrás Pega os caras, teoria de down, aí logo depois teve o cara lá das ondas Elliot, aí tem as ondas de Elliot Ah, mas isso vem de lá Porra, esse troço tem mais ou menos 100 anos, galera Ah, é novo, né? É recente Não, porra, o troço tá aí disponível Qualquer um acha isso Agora eu mudo o nome, né? Ah, então agora eu tenho pushdown, eu tenho não sei o que É a correção TBTL e tal Cara, tá tudo disponível na internet pra vocês estudarem Então aqui ó, um pushdown Outro pushdown Tá? Aqui é uma correção lateral Não foi? Essa cor aqui ficou horrível, não dava a virada Correção lateral Vem a média de 9, sapeca o troço pra baixo Aí chega aqui ó, outra correção lateral Se isso aqui não conseguir ir na média Quando essa média chegar aqui Vai dar uma porrada nesse troço pra baixo Entre a média e o suporte A média geralmente ganha Geralmente ganha Não é sempre Então, você espera o que? O que você espera, Campos? Ó, será que aqui? Vamos dizer que isso aqui é de mais uns dois ou três dias de lado Será que vai fazer isso? Ou será? Não, Campos, vai fazer isso aqui, ó O que vocês acham? Pelo amor de Deus Sério Olha pra tela Sabe, então Não é difícil, cara É só você prestar atenção Naquilo que os caras estão falando há 120 anos Ou mais uns trocados Certo? Então, é o que se espera também no dólar É, caso a força compradora não apare Tem que aparecer uma força compradora muito violenta aqui Pra poder mudar isso que eu tô falando Não está aparecendo Por enquanto é só isso aqui, ó Isso é isso Eu sou você amanhã, sabe? Que negócio? Então, isso é aquilo Nós estamos aguardando Por enquanto Dá trade, dá trade, dá trade, dá trade Uma hora vai deixar de dar Por quê? Porque o movimento tende a se perpetuar Tende a continuar Tá? Então, o movimento do dólar Que por enquanto está nessa região Dando trade todo santo dia É... Quando perder Aí você fica esperando Ah, não, não faço day trade Não vejo nada disso Então, o que eu faço? Você fica esperando romper Se trouxe a mínima aqui Perder Fechar Abaixo Violação é uma coisa Lembra aqui, ó Os caras que estão tomando sufoco lá no barquinho da sauna Barquinho de sauna O cara violou O cara, bum Entrou Está tomando sauna Espera fechar Fechar Não é passar Fechou Você, pau Começa a pensar Num próximo evento parecido com esse Aí você fala Pra onde que vai isso, campus? Vai virar dois reais E o Brasil vai virar suíça? Não Não vai Não, não Não esperem milagres Não esperem milagres Tá? Tende a cair Aí você pode projetar isso aqui de várias formas Várias formas possíveis Você pode projetar essa Outra perna pra baixo Aí joga aqui no 161 Dá lá 4783 Lembrando, a pressão vendedora no dólar não desapareceu Tem um trade acontecendo Eu já expliquei isso várias vezes Aí eu não ouvi, campus Beleza Então você tem que ver todos os Vários cafés pra trás aí da semana passada Pra poder dizer Porque eu não vou te falar Só pra você ter que ver os cafés da semana passada Ha! Mas tem pressão vendedora no dólar, tá? Tem pressão vendedora E ela não desapareceu Então essa aqui que eu fiz Foi uma forma de fazer Você pode fazer outra assim, ó Você faz daqui Aí Joga e projeta daqui Pra baixo Dá onde? Dá no mesmo Dá um pouquinho mais abaixo 471 Tá aqui embaixo O alvo 1 e 2, tá? Então você tem Essas possibilidades Ontem, aliás Diga-se de passagem Pera aí um minutinho Pera aí um minutinho Que eu tenho que mostrar isto Eu tenho que mostrar isto Não, pera aí Que eu apertei o botão É erradinho Como sempre, né? O que eu mais faço é apertar o botão errado Coisa impressionante Cadê? 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 Pô, apaguei o troço? Não Fala sério Ah, não, tá aqui Isto Não, é o outro Não é este É este Tá aqui, ó Isso aqui foi o estudo em Fiborati No dólar ontem Nos 5 minutos 5 minutos Isso aqui foi publicado No Instagram Mais ou menos aqui Por volta de 10 horas Porque a gente tem que fazer o troço Pra botar, né? Publicar e tal E aí Alvo Aqui Alvo número 1 Alvo número 2 O que o troço fez? Veio exatamente no alvo número 1 E começou a cair Então deu o alvo aqui Isso aqui, cara Dá 30 pontos no dólar É, 30 pontos Se você não sabe o que são 30 pontos no dólar No Intraday Faz a conta da linha depois Pra você ter uma ideia Tá? Com um contrato Só pra um contrato São 300 reais Tá? É E aí Deu o alvo E depois começou a descer Deu o stop móvel Stop móvel Stop gain Móvel Acionou por aqui com menos Aqui deu 30 pontos Aqui deu Ah, não lembro Mas acionou por aqui Não chegou no alvo final Mas chegou o alvo 1 Então tá aí, ó Publicado Isso aqui O pessoal fala assim Ah, operar gráfico pronto é fácil É verdade Então concordo com você Que operar é muito fácil Isso aqui não tinha o gráfico Isso aqui Tava acontecendo ainda Análise técnica funciona Pessoal Funciona Não é sacanagem Tá? E eu não tô te vendendo aqui Curso Tô te vendendo nada Tudo isso que eu tô falando aqui Tá disponível Eu tenho uma playlist De análise técnica De revisão De graça Tá aí no canal Só olhar E em outros locais Na internet